Salve, salve galera, sou Dudu Zumaque, está começando mais um TV Sem Qualidade. Olha só o que a gente aprontou, hein? Roda a vinheta. É louco, dor de barriga. Vai ali, vou pôr uma copa, então eu vou te torta. Mas eu vou te tornei. Mas eu te gosto de zoar. Vou pôr uma copa, rapaz, eu te chamo. Coloca a gelada, tem que ver, tem que ver. Coloca a gelada, tem que ver. E aí Ah, que bosta! Lixo do celular. Ah! Ah, que bosta! Ó! Oi, nosso, tudo bem? Você tem um mundial aqui? Mundial? É. Estou vendo? É que o Palmeiras não tem que lhe dar um de presente para eles. Ah! Vai comprar o melhor, por favor? Tem sim. Qual o tamanho? Ah, dá um pequeno para eles, pequeno está bom. Olha, só que o da Mundial acabou, o masculino. Tem um feminino, pode ser? Ah, pode ser, né? Tem umas vivas lá, né? Descortadas, né? Feminina, também. Pode ser, vou levar. Você tá guardado? Pode ser. Não tem preta não, porque mancha, né, a cortada. Não tem. Só tem a branca. Pode ser, então. Pode ser. Não! Perdi o jogo, porra! É porque eu evito até o campo, né? Ah! Perdi o jogo! Ah! Lixo! E quem gostar do vídeo, carimba o like aí, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto, galera! Tuduzo Máquina Voz TV sem qualidade. Tamo junto!